Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Hoje nós vamos rever os tempos perfeitos em inglês. Let's get started! Os tempos perfeitos são formados com os verbos auxiliares has, have e had. Cada tempo perfeito, o passado perfeito, o presente perfeito e o futuro perfeito também inclui uma forma contínua, que inclui um verbo com ing. A diferença entre o perfeito simples e o perfeito contínuo é sutil. O perfeito contínuo é um pouco mais imediato do que a forma simples e refere-se a algo que está em curso ou que tem ocorrido ao longo de um período de tempo. Em muitas frases, as formas simples e contínuas podem ser trocadas. Vamos ver agora quando usar os tempos perfeitos. O passado perfeito coloca um evento no passado antes de outro evento no passado. Na frase, John had gone out when I arrived in the office. John tinha saído quando eu cheguei ao escritório. O verbo é had gone, que está no passado perfeito simples. Na frase, we had been trying to open the door for five minutes when Jane found her key. Tínhamos tentado abrir a porta por cinco minutos quando a Jane encontrou a chave. O passado perfeito contínuo. O presente perfeito liga o passado ao presente, descrevendo uma ação ou estado que começou no passado e ainda está acontecendo. Na frase, we have had the same car for ten years. Nós temos o mesmo carro há dez anos. O verbo have had está no presente perfeito simples. Na frase, I've been working on this report since eight o'clock this morning. Eu trabalhei nesse relatório desde as oito horas da manhã. De hoje, have been working é um verbo no presente perfeito contínuo. O futuro perfeito implica um prazo em algum momento no futuro. Na frase, by the time you read this, I will have left. Quando você ler isso, eu terei ido embora. We'll have left. Está no futuro perfeito simples. Na frase, I will have been waiting here for three hours by six o'clock. Eu terei esperado aqui por três horas quando der seis horas. We'll have been waiting. Está no futuro perfeito contínuo. And that's it for today. Thank you for watching the video. Agora, faça frases aqui embaixo nos comentários usando um tempo perfeito e melhore o seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhor do Seu Inglês. Siga também o Melhor do Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhor do Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço! And see you next class! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.